Diretamente dos Estados Unidos Ele, Fábio Oliveira E Boteco de Luxo Come on baby Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaca, jada e mulher Essa é minha paixão E quando chega o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no street Mas amo meu sertão Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vaca, jada e mulher Essa é minha paixão E quando chega o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no street Mas amo meu sertão O mundo precisa conhecer As maravilhas do meu sertão Eu vou mostrar pro mundo inteiro Que eu sou vaqueiro Americanizado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Na vida de gado Sou de Catete e aqui tô estourado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Na vida de gado Sou de Catete e aqui tô estourado E essa aqui é pra tocar no paredão E essa aqui é pra tocar no paredão do Prisma Paredão do Rose Esse é vaqueiro Americanizado Boteco de Luz Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão NDP E essa é a minha paixão E quando chegam o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no�te Mas amo meu sertão Nasci lá em Pernambuco Eu vim do meu sertão Vim da Vilma E mulher, essa é minha paixão E quando chega o mês de junho Aperta o coração Eu vim morar no estete, mas amo o meu sertão O mundo precisa conhecer A maravilha do meu sertão Eu vou mostrar pro mundo inteiro Que eu sou vaqueiro Americanizado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Navidade e gado Sou de Catende e aqui tô estourado Vaqueiro, vaqueiro Americanizado Do Nordeste para o mundo Deixando seu legado Vaqueiro, vaqueiro Navidade e gado Sou de Catende e aqui tô estourado E essa é mais uma da nova artesões musicais Do meu parceiro R Café Sonex Estúdio Oh, vaqueiro ama do meu Brasil Isso é Boteco de Loxo E o nome do vaqueiro é Fábio Oliveira Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão O meu arreio, meu laço e meu velho jibo Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não E foi pra viver desse jeito e não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola Meu pai de esporte e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito e não aceito, não E pra cantar comigo eu chamo ele Meu parceiro Cleiton, vaqueiro estranho Eu acho que não Não dá pra segurar a dor de um coração Eu acho que não Deixei tudo que eu amava pra lhe dar atenção Deixei meu cachorro de nome dourado E a vida de gado que eu sempre amei Deixei meu cavalo de nome trovão O meu arreio, meu laço e meu velho jibã Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito e não aceito, não Saudade da fazenda e modão de viola O meu pai de esporte e amigo vaqueiro Saudade da minha antiga viola E do boi cigano que papai me deu Eu acho que não Eu acho que não Cidade não é ambiente pra vaqueiro, não Eu acho que não Se for pra viver desse jeito e não aceito, não Isso é montego de luxo e vaqueiro estranho Eu acho que não papai A música do raqueiro, menino Tá complicado Dormir sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com Deus, torrente sem poder te ver Falada e madrugada na cama, rapazia Tá complicado Tá complicado Eu fico imaginando por que não dá certo Que distância impede a gente estar perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que voltei saiu Nem me dissadeu, nem se despediu E me trocou por outro amor Reventado Eu não tenho um carro, eu não tenho um dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu me ama Eu não tenho um carro, eu não tenho um dinheiro Eu não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu te amo amor Escreve o pé, tudo em luz E o nome do Vaqueiro é Flávia Oliveira E não se quer com as bebidas Sou Mix Studio Novato Proções, Majó Esporte Chama na pegada do Vaqueiro Tá complicado Dormir sem Deus, abraça, acorda sem você Sonhar com seu sorriso Sem poder te ver Falar de madrugada na cama vazia Tá complicado Eu fico imaginando que você não dá certo Que distância se perde e a gente está perto E tudo que eu mais quero é ter você comigo Já faz dez anos que você saiu Nem me dissadeu, nem se despediu Me trocou por outro amor Eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu te amo Eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu te amo Eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu te amo Eu não tenho um carro, eu não tenho dinheiro Não sou fazendeiro que você sonhou Eu sou aquele cara da sala de aula Escrevia nas paredes que eu te amo Não sou fazendeiro que você sonhou Olha a pegada do vaqueiro Alô parceiro, chaca CDs LC de Vidações, vai se o CD Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Sucesso, Júnior Viana Estrada do arrepentimento Isso é o teco do meu chão E o vaqueiro é a palavra livreira, doidinho A rodada o tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar Pela estrada do arrepentimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Alô, musicão Alô, minha produtora do TV Sandra Sueli Atenção, Petrinho e Aline LC Divulgações Somente do estúdio A rodada o tempo vai girar Eu sei Vai colocar tudo no lugar Eu sei Até aquele amor que um dia me fez chorar Vai querer voltar E pela estrada do arrepentimento E vai chorar a todo momento E eu já tenho tudo ensaiado pra falar Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta Não me leva mal, mas pode ir embora Meu coração já tem um novo amor agora Não me leva mal, mas pode ir embora E nunca mais venha bater em minha porta E o telefone do vaqueiro é 819-8198-7908 Diretamente com a Lombardi E leve do peco de luxo pra sua cidade Leva a pegada do vaqueiro Fábio Oliveira Fábio Oliveira O vaqueiro, menino Vaqueira, velho e candidato Teco de luxo Segura na pegada do vaqueiro Isso é a banda do vaqueiro E o nome do vaqueiro é Fábio Oliveira E eu tô na vida de vaqueiro Não tem vida melhor que ser vaqueiro Eu tô chegando Abra as porteiras, menino Quando o plano do sol vai desmontando Por detrás das montanhas lá da serra Abra a porta e sinta o cheiro da terra E do poleiro do quintal cantar o galo E bota a cela no lombo do cavalo E depois de tomar o meu café Com carinho, amor e muita fé Vou tocando minha vida ligada Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração E meu forró é festa de São João E Santo Antônio, São Pedro, São José O meu bicho, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Alô, boazinho, cd's O moral de Roçadinho LC Divulgações Jaca, cd's Em nome do Som Mix Estúdio Novo Arte Edições Alô, minha galerinha massa Os tutinhas Aqui é o forró O que vejo de belo no sertão É o gado comendo na colina O sorriso na boca da menina E o segredo que tem no seu coração E meu forró é festa de São João E Santo Antônio, São Pedro, São José O meu bicho, você sabe qual é E me perdoe se isso for pecado Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher Sou vaqueiro e vivo apaixonado Por forró, vaquejada e mulher E o telefone pra contato 819-8198-7908 A galerinha massa da Novo Arte Isso é Boteco de Luxo A doutora e guerra Sacode, sacode E o vaqueiro bonicó É pra valerreira A novinha tá de olho Só porque eu tô na moda Vaqueiro que é vaqueiro Só na pisada da bota A conta que pagar sou eu Hoje a noite vai ser nossa Bebendo na boca do litro E hoje a noite nós namora Batendo a boca do caminhão E depois nós dois capota Bebendo na boca do litro E hoje a noite nós namora Fazendo a boca do caminhão E depois nós dois capota Vaqueta na moda Vaqueta na moda Seita, sábado e domingo Eu tô na vaquejada E vem aí a melhor vaquejada da região A vaquejada do meu parceiro Tenizinho Bora aqui pro ações Sou mix estúdio No parco pro ações E dia 1 de junho Vaqueiro bom de pova Tá lá em pele de maria Minha vaqueira ama A novinha tá de olho Só o rio do na moda Vaqueiro quer vaqueiro Só na pisada da bota A conta que pagar sou eu Hoje a noite vai ser nossa Bebendo na boca do litro Hoje a noite nós namora Fazendo a boca do caminhão E depois nós dois capota Bebendo na boca do litro Hoje a noite nós namora Fazendo a boca do caminhão E depois nós dois capota Vaqueta na moda Vaqueta na moda Seita, sábado e domingo Vaquejada nós da rocha Vaqueta na moda Vaqueta na moda Seita, sábado e domingo Mulherada nós da rocha Vaqueta na moda Vaqueta na moda Seita, sábado e domingo Cavogada nós da rocha Vaqueta na moda Vaqueta na moda Seita, sábado e domingo Volta lá no bar da índia Ô, vaquerinha Dia 2 de maio Vamos estar em coladinho Lá no bar da índia O vaqueiro bom de porró Alô, faz que o CD L100 divulgações Vai Alô, galera Sem ferra Alô, parceiro Seis cabeludo Tchou L100 divulgações Tchou 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 Obrigado.